Em Rolim de Moura, na manhã desta terça-feira, dia 11, foi registrado mais um acidente de trânsito, envolvendo uma motocicleta Honda Titan e um veículo de passeio modelo Etios. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida 25 de Agosto com a Rua Urupá. De acordo com as informações, o motociclista seguia pela Avenida 25 de Agosto, quando, supostamente, o motorista do veículo que seguia pela Rua Urupá avançou em via preferencial e acabou colidindo com a motocicleta. O corpo de bombeiros esteve no local e realizou os atendimentos de primeiros socorros à vítima e, em seguida, encaminhou para o hospital municipal. Segundo os bombeiros, o motociclista sofreu apenas escoriações pelo corpo, porém, o motorista do veículo nada sofreu, apenas danos materiais. A polícia militar também esteve no local para os trabalhos de praxe.